Pelo buraco da guarita, vai tentando dar aquela rajadinha, olha o lança, a granada que vai caindo, lança que vai indo, não tem não, essa troca tá sensacional, vindo pra uma reta final, a galera com o anjo na tela vai tentando aumentar sua contabilidade, já tem 6, quer aumentar mais um pouco, olha a carga extra, tá preparado, não tem essa não, vindo com ele, vai subindo com o teste, vai avançando sobre o adversário, já avistando a região de baixo mais uma vez, a 12 vai cantando, chegando com o anjo dando a rajada, vai pra reta final, 11 sobreviventes, o Pierre vai levantando o Júlio, teste lá em cima, vai dando a rajada, vai com o anjo pra ele, vai dando aquela cobertura, indo pra cima, não tem essa não, na posição de cima, Júlio já vai sendo levantado, vai dando a carreira de kit, chama o teste, granadinha contra ele, vai vindo o Júlio, vai ter que ir lá kit, granada de oxigênio, vai sendo lançado, anjo no outro lado, mais uma bala, vai sendo lançado, vai chegando com o Pierre na tela pra vocês, vai tentando contra o seu adversário, mais uma marcação, Júlio no outro lado, indo pra cima, não tem essa não, anjo foi abatido, Júlio vai aumentando sua contabilidade, seu adversário vai permanecer no gelo de lança, vai chegando, mantendo o louco, vai o Júlio, vai sendo levantado, chega com o teste no outro lado, mais uma vez, o lança vai trabalhando, a 12 vai chegando agora ali, a tropinha do slot número 9, vai pela briga da sobrevivência, está chamando todo mundo para o encontro, Pierre pelo outro lado, pela briga da sobrevivência, mais uma vez, a rajada continua, vai chamando com o Rambão, vai chegando com o teste no outro lado, 85 de HP, o Júlio foi eliminado, vai com o Pierre na tela novamente, vai chegando pra vocês, sim, sobreviventes, e a galera que não para, eles querem mais, eles não estão parando, galera, eles estão vindo com tudo, não querem nem saber, pelo outro lado temos aqui um Hiram John, é o John W, vai ter que bater de frente com esses dois jogadores agressivos, lembrando também que o John está com 10 de HP, é muito ruim pra ele. Tchau, tchau.